Há um país no mundo que proibiu uma prática inerente ao ser humano, a música. Há um país no mundo que baneu as raparigas das escolas. A 6 mil quilómetros de casa, enfrentam as diferenças de língua, comida, hábitos sociais, religião, cultura. Formam uma jovem orquestra no exílio, à espera de conseguirem voltar a romper o silêncio no Afeganistão. Longe de Cabul, esta quarta-feira, às 21h, na RTP1.